Eu estou aqui na região da 44, desde cedinho, cheguei aqui para acompanhar a preparação do pessoal para voltar essa expectativa do retorno às atividades amanhã, dia 30. Muita gente se preparou, o pessoal sanitizando as lojas, os centros comerciais também se preparando para seguir todos aqueles protocolos aí que foram estipulados pelo decreto municipal e também uns a mais que eles mesmos aqui se proporam a fazer. Tapete sanitizante, álcool em gel, toda aquela questão. Só que agora teve essa reunião com o governador do estado e eles estão naquela apreensão. Será que o prefeito vai elaborar, editar um decreto seguindo toda essa recomendação daqueles pesquisadores da Universidade Federal de Goiás ou não? Será que continua pronto para abrir amanhã? Porque eles estão vivendo essa expectativa já tem um bom tempo. Primeiro foi dia 13, depois eles queriam lá para o dia 20, 22 e agora tinha batido o martelo que ia voltar com uma série de medidas como, por exemplo, as ruas bloqueadas aqui. Não vai poder estacionar carro aqui, não vai poder passar carros aqui nesse quadrante da região da 44. Toda aquela questão de não vir o pessoal de fora. Enfim, uma dúvida danada, todo preparativo, o pessoal se arrumando, gastando, investindo para isso. E agora vem essa questão. Eu estou aqui com o Jairo Gomes, presidente da Associação Empresarial aqui da região da 44, que vai contar para a gente como é que eles estão enxergando isso. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Enxergando com muita insegurança jurídica, essa que é a grande verdade, né? Quando é o judiciário, é o próprio governo do estado que pede aí um lockdown de 14 dias. Isso é uma sugestão do governo do estado e o prefeito pode ou não acatar. O que nós temos hoje? Uma autorização via decreto do prefeito da cidade, mandando abrir amanhã, nove da manhã, o que vai acontecer. Agora, entendemos que se verdadeiramente o prefeito quiser fazer, atender o governador e caminhar junto com ele, pedindo para ficar 14 dias fechado, aqui eu quero oferecer uma sugestão em nome da Associação Empresarial. Que nós vamos abrir amanhã, pelo decreto, é lei, vamos fazer isso. Ficaremos 14 dias fechados, se analisa o que aconteceu em 14 dias e depois, caso pedido, nós podemos fechar 14 dias. Então, tá pra aí. Abre amanhã, fica 14 aberto, essa é a proposta. 14 aberto. A nossa proposta, na verdade, é abrir amanhã e manter-se aberto. Mas vamos entender que o governador está pedindo 14 em 14 dias e como nós já estamos há 100 dias parados e não dá para ficar mais, que nós façamos o seguinte, abriremos amanhã, conta-se 14 dias, depois de 14 dias, ver qual é a real situação sanitária da cidade, poderemos ou não fechar 14 dias. Mas, para acompanhar, o decreto, a sugestão do governador, o decreto, quem faz é o prefeito da cidade, segundo o STF. E nós sempre fomos parceiro do governador e do prefeito da cidade e queremos continuar sendo. Nós temos um decreto assinado pelo prefeito que nos dá direito para abrir amanhã, nove horas, é o que vai acontecer com tudo muito organizado. Agora, a dúvida é o seguinte, se o prefeito Iris Ezende for seguir o governador e editar um decreto ainda hoje à tarde, né, dando esse lockdown ou não autorizando a reabertura, o que é que vocês pensam? Bom, eu entendo o seguinte, a palavra lockdown, o que eu entendo é que é fechamento total. Se o prefeito querer fazer um decreto acompanhando a sugestão do governador e manter a cidade toda fechada, fechamento total, inclusive o transporte coletivo, nós podemos dar as mãos. Agora, se o prefeito dizer que segmento A continua aberto, segmento B não fecha e a 44 fechada, se nós não aceitarmos, vamos abrir amanhã acompanhando o decreto que foi assinado dia 19 de junho, nos dando condições de abrir dia 30. Volto a repetir, se algum segmento ficar aberto, inclusive transporte coletivo, aí não é lockdown, aí não é fechamento total, 44 estará aberto até porque se preparou. Agora, se quiser acompanhar o raciocínio do governador de 14 em 14 dias e nos manter aberto os primeiros 14 dias para fechar, depois podemos analisar e concordar. Tem mais de 100 dias, né, que está completando aí 100 dias fechados, aqui é a região da 44, desde o dia 18 de março. Então, deixa eu ver aqui se eu entendi o que você disse. Se ficar outros segmentos abertos, qualquer que seja, vocês também, depois desses 100 dias, vão abrir? Com certeza, não tem porquê. Aí não é fechamento total, algum segmento. Qual é o segmento que é essencial para a sociedade? No meu entendimento, é hospitais, farmácia, máximo isso. Fora isso, nenhum segmento é essencial, o nosso também pode ser essencial. Por que o nosso é essencial? Porque as pessoas estão morrendo de fome, passa a ser essencial. Então, o recado é claro, não é para o governador, para o prefeito da cidade. Podemos, se a sugestão do governador for acatada pelo prefeito Iris, agora, mantendo o fechamento total, ok. Mas caso contrário, não. Então, eu aqui sugiro mais uma vez, mantemos a abertura amanhã, conta 14 dias, analisa o quadro sanitário e de saúde da cidade e poderemos ou não fechar. Jairo, sei que a gente já mostrou várias vezes, até porque teve essa expectativa, vai, vem, vai e volta. Mas vocês estão tomando aqui, inclusive com o apoio da prefeitura, com a parceria da prefeitura, várias medidas de segurança, protocolos. Eu queria que você elencasse aí os principais, para as pessoas verem que está sendo feito, vocês estão com a boa vontade de ajudar. O que tem sido feito aí para abrir amanhã? Não resta nenhuma dúvida, boa vontade do empresariado daqui. Nós propusemos lá 24 restrições e algumas muito pesadas, cortando na própria carne para fazer e estamos fazendo. A não vinda do turista de compra nesse primeiro momento, e nós temos autoridade sobre ela de não vir, já é cortar na carne, porque nós deixamos de ter o atacadista aqui, a venda no atacado para ter uma venda no varejo. E entendemos que a não vinda desse pessoal significa 70%, 75% de público. Ficaria mais fácil coordenar o público de varejo da cidade na ordem de 25%, 30%. Agora, além disso, nós estamos mantendo tapete sanitário na porta de cada empreendimento, sanitizou todas as ruas, lavou todas as ruas, pintamos o meio fio de branco, estamos recebendo aqui uma camada de asfalto nova, e depois lavaremos de novo, sanitizaremos de novo. Os empreendimentos terão, além dos tapetes sanitários, álcool gel, terão não, tem. Se quiser abrir hoje, está pronto. Álcool gel nos corredores, nas lojas, não será permitido mais de um funcionário em cada loja, loja pequena, um funcionário, loja grande, no máximo dois, não será permitido mais de dois compradores em cada loja, estanciamento, tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos dá condição. E além disso, nós estamos fazendo. Contratamos uma médica infectologista para estar aqui durante 30 dias, se precisa de 60, para nos orientar. Nós estamos fazendo um recomeço, com segurança e com responsabilidade. Estamos voltando a aprender a andar. Não queremos abrir para depois ter que fechar. Beleza, obrigado, Jairo. É isso aí, Olores. Eu tenho acompanhado aqui, a gente está aqui hoje desde o dia todo. O pessoal se preparou nas lojas, o pessoal está montando todo aquele protocolo, seguindo as medidas de segurança. E, nas ruas, os ambulantes tomaram conta. Porque, como as lojas não estão abertas, os ambulantes têm que ganhar o pão de cada dia deles também. No tiro a razão, tem que trabalhar. Mas, como as lojas estão fechadas, acabou que o pessoal tomou conta das ruas. Vamos ver agora como é que se resolve esse imbróglio, esse problemão.